Olá crocheteiras e crocheteiros, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, começando aqui hoje mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo de produção com as sobras, dando continuidade aí aos dois últimos vídeos que eu postei, esse é o terceiro vídeo de produção aqui com as sobras de barbante, tá bom? E desde já quero agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando aqui no canal, que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês e muito obrigado por estar aqui fazendo parte aqui da minha família Rose Crochê, tá bom? E você que não é inscrito e não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se, então você clica em cima, aperte sininho em todas e acione para poder estar recebendo as novas notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então você está esperando o que para poder se inscrever? Se inscreve aí para poder continuar aqui junto comigo, tá bom? Então é isso, vamos lá que eu vou mostrar para vocês todas as minhas sobrinhas que ficaram dos outros dois últimos vídeos aí que eu já postei. E lembrando para vocês que eu não sei se eu vou terminar todas as peças porque as sobras que eu tinha eram bem poucas e eu não gosto de fazer tapete muito colorido. Então se eu gostasse de fazer tapete muito colorido usando todas as sobras, com certeza teria dado para terminar, mas assim, eu fiz várias bases, né? Eu tenho até aqui, ó, que eu mostrei nos outros dois últimos vídeos, ó, estão todos aqui ainda, ó, guardados para poder dar continuidade e fazer peças únicas, né? Porque aqui eles vão com as sobrinhas, ó, e depois aí eu venho só com outro barbante para poder continuar, mas a base deles aqui é justamente as sobras, tá? É, tudo de sobra aqui que eu tinha, que não dava para fazer completo, então eu fiz, ó, e depois eu vou vir só terminando, aí eu vou comprar um barbante, não sei se de uma cor tipo cru e terminar, colocar o bico em todos, porque eles só faltam os bicos, né? Então é isso, gente. Aí os que sobrarem, os pedacinhos que sobrarem, eu vou fazer sim um tapete colorido, mas para o meu uso, para a minha casa, porque para vender eu não acho legal a gente apresentar para um cliente um tapete de crochê todo cheio de pedaços de barbante, sem contar que vai ficar cheio de nó, por mais que a gente esconda, mas fica cheio de emendinhas, fica cheio de pedaços de barbante, porque eu vou usar todos os pedacinhos, eu vou mostrar para vocês aí. Então é isso, tá bom? Então acompanha o vídeo aí até o final e vamos lá! Eu vou trazer, então, gente, as medidas, de acordo com o que eu vou terminando aqui, vou trazer as medidas, o peso de todos os tapetes, tá? Aí vocês vão vendo qual que foi que eu consegui fazer e esse aqui eu vou estar trazendo um tapetinho diferente aqui, porque eu quero usar ele aqui na minha casa mesmo. É porque eu não gosto de vender tapete muito colorido, então o que eu fizer com esse daqui, eu vou estar usando aqui em casa mesmo, tá? Voltei aqui para mostrar para vocês como que está ficando aqui a produção. Ó, eu comecei a fazer esse tapetinho aqui, ó, deixa eu tirar aqui essa agulha, com as sobras e olha como eu fiz, ó. Tinha sobrado um square amarelo, um rosa, um azul e um bordô. Então eu resolvi fazer o meio aqui com os squares que sobrou e usar todas essas sobrinhas aqui, ó. Todos esses restinhos aqui, esse daqui eu tentei fazer a folhagem de um square ali, mas não deu e eu acabei desmanchando. Aí eu vou usar ele no tapete. Mas o que acontece? Eu ainda tenho essa bolinha aqui, ó, que tá grande e azul. Tenho essa aqui também, que não é da mesma cor. Aí tem esse pouquinho aqui e o resto é tudo sobrinha bem pouco assim, ó. Eu não consegui fazer nada com esse aqui até agora, ó, são quatro flores pipoca. Olha só essa flor bem de perto, como que ela é, ó. Tá vendo? Doze pontos altos, separado por uma correntinha. E aí é que você faz cinco pontos altos e fecha a pipoca, né? E dá uma correntinha ou duas de separação aqui. Então. Aí, aqui também me sobrou esse tantinho de cru, ó. Que eu vou mostrar ali as peças que eu fiz daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó, o que eu consegui produzir. E eu mostro nesse tanto pra vocês. Aí sobrou também esse verde aqui, que foi dessa peça aqui, que não vai dar pra fazer mais uma volta nos três. E sobrou também esse branco que não sei o que é que eu vou fazer com esses daqui. Porque eles, apesar que tem até um pouco a mais assim, mas não dá pra poder tá fazendo um tapete. Então eu vou ver o que é que eu vou fazer. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Eu só queria mostrar o modelinho que eu vou começar aqui usando essas sobras aqui do pote, ó. Usando essas sobras aqui da vasilha. Ó, ficou aqui esse square que eu comecei, mas não deu pra continuar. Tem um branco aqui também, ó. Não deu pra continuar. Porque ele não é o mesmo branco dali, gente. Ele não é esse branco aqui não, é outro branco. Tá vendo? Ó. Um pouquinho de vermelho. E é isso, eu quero usar todas essas sobrinhas aqui, ó. Aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou aqui o meu tapete. Lembrando que esse tapete aqui é pra minha casa. Eu não vou vender ele. Porque eu não gosto de vender tapete com sobrinhas de barbante assim, emendando, sabe? Eu faço ele colorido, mas não assim, com cheio de pedacinhos de várias cores. Eu não gosto. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Então, fica aí até o final, tá bom? Então, gente. Voltei aqui, ó. Com a minha produção. E vou mostrar pra vocês o que é que deu pra fazer. O que eu consegui fazer com as minhas sobrinhas. Vocês já estão vendo ali, ó. O tanto de sobrinha que me tem aqui. Né? Quase que terminou. Daqui a pouco eu vou mostrar com detalhes aqui pra vocês como que ficou. E começando aqui por essa primeira peça. Esse tapetinho Mari aqui. Eu fiz todos eles quase nesse modelo. Ó. Não deu pra terminar. Usei aqui dois tons de amarelo. Fiz o square aqui em amarelo. Com esse verde aqui, tipo folha seca. E parei nessa carreira de ponto alto aqui, ó. Fechadinho no cru. Então, aqui ele só me falta o bico pra poder terminar. Então, ele vai lá pra aquele estoque de bases. Pra poder tá terminando depois, tá bom? Então, eu vou separar aqui do lado. E vem aqui agora pra esse jogo com aquelas flores rosa neon que vocês viram aí no último vídeo, ó. O que é que eu fiz? Lembra daquele verde que eu falei que não ia usar? Que ele tinha bastante? Eu resolvi fazer um jogo de banheiro com ele. E tá ficando assim, ó. Aqui falta colocar pérola porque essa daqui já tava com pérola. Essa não. Então, eu fiz aqui. Emendei com o próprio verde. Coloquei uma carreira de branco. Esse aqui é o modelinho Mari. E aqui, resolvi colocar esse detalhe de rosa de carreira fechada. Nesse meio aqui, ó. Fiz cinco carreirinhas desse daqui. Depois, coloquei uma carreira fechada. E aqui ele já tá na altura de colocar mais uma carreira fechada pra começar o bico. Só que eu não tenho outro barbante nas sobras pra poder continuar. Ó, aqui ficou o tapete do pé do vaso, que eu fiz assim. Não fiz com encaixe. O tapete da pia, com três, ó. Ficou bem bonito. E a tampa do vaso. Olha só. Então, eu fiz três peças. E aqui, agora, pra dar continuidade, eu tô pensando em colocar uma carreira dessa daqui, ó, branca. E continuar ou com o bico branco ou com o bico verde. Só que eu não tenho mais desse verde aqui nas sobras. Eu tenho, mas não vai dar pra poder continuar. O verde que ficou ali não dá nem pra fazer uma volta em cada um, né? Em cada um tapete. Porque são três peças. Então, aqui ficou esse jogo, que também vai pro meu estoque de bases, pra depois eu tá terminando. E aí, eu sempre vou mostrar pra vocês, gente. Sempre que eu for terminando algumas dessas bases aqui, eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui do lado. E esse aqui, ó, eu consegui terminar. Aquele verde lá, o verde bandeira. Olha só. Como que ficou. Esse ficou completo. Fiz esse biquinho aqui, ó. E me sobrou esse tanto de verde aqui, que era pra ter usado ali no tapete. Mas tô vendo agora, né? Sobrou esse pouquinho aqui. Do verde que eu usei aqui, ó. Eu usei aqui o mesclado da Milano. Esse verde de brilho, que já tinha pronta já essas flores. Aí, um squarezinho eu emendei com verde. E fiz ele aqui todo no verde bandeira com o cru. Esse aqui ficou pronto. Olha só. Olha só. Daqui a pouco eu passo as medidas e o peso pra vocês, tá bom? Aí, terminei também esse rosa aqui, ó. Olha só que lindo esse tapete rosa que ficou. Eu tive vontade de fazer um jogo desse aqui, mas não tinha mais nem mesclado rosa, nem esse verde. E nem esse rosa daqui ia dar pra poder terminar. Olha só. Que coisa mais linda. E ficou um tamanho grande. Olha só. Ficou bem bonito. Daqui a pouco também eu vou estar pesando aqui e mostrando pra vocês quanto que ficou, tá bom? E o queridinho aqui, ó. Com todas as sobrinhas. Que eu mostrei aqui no vaso pra vocês aqui, ó. Que tinha terminado. Olha só. Ficou só esse branco aqui, ó. Esse verde. Que até que tem uma quantidade boa. Ó. Não sei o que é que eu vou fazer. E esse aqui, gente. Que eu deixei ele por último porque tinha mais pra fazer o bico aqui, ó. Achei que não ia dar pra fazer o bico. E sobrou ainda esse tanto aqui. Eu queria que tivesse terminado todo, mas não terminou. Aí ficou esse cru também, que eu vou deixar ele pra caso precise, né. Porque cru é sempre bem usado. E às vezes a gente precisa de um pedacinho de cru. Então eu vou deixar ele. Vou tirar daqui. Vou fazer a bolinha. Vou guardar. E esse daqui, com esse azul, vou tentar fazer depois alguma coisa com eles. E também sobrou, gente. Essas flores aqui. Que não consegui fazer nada com elas aqui, ó. Que eu vou ver o que é que vai dar pra fazer. Me sobrou também dois squares vermelho aqui mesclado. Que eu vou guardar eles e não vou estar usando. E aí eu vou mostrar pra vocês depois o que é que eu vou estar fazendo com isso daqui, tá bom? Ó. E sobrou esse pedacinho só de verde. Vou deixar ele aqui. E agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o meu tapete com todas as sobrinhas que estavam naquele vaso ali, ó. Olha só. Olha que coisa mais colorida. Olha, gente. Fiz o meio aqui com esse square colorido que já tinha pronto. Então, gente. Aí, ó. Aí emendei com esse aqui, ó. E fui fazendo usando todas as sobrinhas. Olha só como ficou. Ó. Terminando assim, eu já começava com outro, ó. Tá vendo? Olha só. Aqui também, ó. Tá todo sem arrematar. Tá cheio de ponta aqui pra arrematar. E ele ficou um tamanho bem bom. Olha só. Ó. Tá vendo? Então, aí eu não gosto de fazer dele pra vender. Por quê? Porque ele ficou até bonito o que ficou. Mas só que não tem como se a cliente quiser de um outro tapete. Como é que eu vou fazer ele todo colorido assim pra poder tá vendendo? Vou ter que ficar abrindo os cones pra poder tá usando, entendeu? Porque o daqui foi feito com sobras. Então, eu não gosto de colocar pra vender. Esse aqui eu vou tá usando aqui em casa mesmo. Vou colocar ali na minha pia. Ó. Apesar que ele ficou bem... Bem bonito. Eu achei que ele ficou bonito. Mas pra vender, eu não tenho coragem de colocar ele pra vender. Então, é assim. E também a cliente vai perceber que eu usei pedaços de barbante pra poder tá fazendo o tapete, né? Nem vai valorizar aqui o meu trabalho. Mas ele ficou assim, gente. Vou tá passando agora a medida e o peso pra vocês de como eles ficaram. Então, gente, eu dei uma pausa aqui, já pesei e já medi pra poder adiantar aqui pra vocês. E esse colorido aqui, ele ficou no tamanho de 76 centímetros de comprimento por 49 de largura. Ele ficou um tamanho bom. E ficou pesando 454 gramas. Ou seja, eu usei 454 gramas de sobras de barbante. Tinha quase meio quilo de barbantes, né? E ainda sobrou ainda ali, ó. Tinha quase meio quilo de sobrinha de barbante aí. Foi o que eu usei aqui nesse tapete. Ele ficou um tapete pesado, ó. Porque esse modelo aqui, ele é pesadinho, ó. Foi todo assim, hein? Fiz os squares e fui fazendo ele todo nesses pontos aqui, ó. Ficou bem bonito. E esse verde, que é o tapetinho Mari, ele ficou medindo 68 de comprimento por 45 de largura. Assim, ó. E ficou pesando 290 gramas. Esse verde aqui. O rosa, ele ficou pesando 294 gramas. Né? 4 gramas a mais do que o verde. E ficou medindo 69 de comprimento por 50 de largura. Não, gente. É sério. Esse rosa foi o que eu mais gostei. Ele ficou muito lindo. Olha só. Ficou perfeito esse rosa. Quando eu conseguir comprar desse aqui e o verde, eu vou estar fazendo aí um jogo de banheiro nessa cor. Porque eu achei que ficou muito lindo esse tom de rosa. Tá bom? Então, é isso, gente. Vou finalizar por aqui, ó. Com as minhas peças prontas aqui, mostrando pra vocês. Finalizo esse vídeo. Olha só o colorido. E aqui, essas sobras daqui, depois, gente, eu trago aí um outro vídeo mostrando o que é que eu consegui fazer, tá bom? De acordo com os vídeos aí que eu for fazendo, eu mostro pra vocês. Ficou bem pouca coisa aqui, ó. Era o que eu queria mesmo eliminar, aqueles pouquinhos que tinha de bolinho aqui, sabe? Aquelas bolinhas. E esse daqui também, quando eu terminar, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus